Aia, 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 aê Num jogo tão importante não se pode jogar Nem só pela esquerda, nem só pela direita Se o Brasil quer melhorar Deixa o meio de campo jogar Vem vivar, vem vivar Só com ele nosso time vai treinar Vem vivar, vem vivar Com o imposto único todos vão ganhar Vem vivar, vem vivar União Brasil, o país vai levantar Meu senhor, minha senhora Sua vida vai melhorar Pode acreditar, vai ficar mais barata É o imposto só e você paga menos E o União Brasil vai decolar Vem vivar, vem vivar Só com ele nosso time vai treinar Vem vivar, vem vivar Vem vivar Com o imposto único todos vão ganhar Vem vivar, vem vivar União Brasil, o país vai levantar União Brasil, o país vai levantar A CIDADE NO BRASIL